Netlândia maravilhosos, bom dia! Mas já falou essa, começamos assim, porque vai ferver hoje. Vai, porque eu não queria hablar, mas vou hablar. Não tem como, tenho que hablar. Pera aí que eu já vou hablar. Bom dia, pimba! Bom dia, pimba! Vem, Betinha, vem! O quê? Gostou do meu óculos? Obrigada, amor. Merlos, tá, meu bem? Adoro. Tenho um de cada cor. Bom, vamos lá. Gente, primeiro eu vou fazer um tourzinho aqui no mundo pra vocês, quero que vocês saibam o seguinte. Neste momento, está acontecendo um encontro pessoal entre Ling Ling e Xi Jinping, da China, exato, e o nosso filho da Putin. Aliás, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandato de prisão contra o filho da Putin. A Betinha falou o quê? É. Ele tá rindo. Ele ainda foi, sabe o que ele fez, gente, depois desse mandato? Ele foi visitar a cidade lá. Sabe a cidade que ele tomou lá da Ucrânia? Mariupol? Ele foi visitar. A Betinha falou, mas abusado ele, né? Olha, se fosse só ele abusado, a gente dava um jeito. Porque o que tem de abusado por aí, eu vou contar pra vocês, tá? Tá, eu não vou tirar meu ar, porque eu acho maravilhoso. Tá, meu pai. Gente, não tem nada no poder de um Ocrânia, né? Quando você não tá assim, essas coisas, você pá, mete um Ocrânia e fui. Bom, então vamos lá, vamos continuar. A UBS, a União de Banco Suíça, salvou o Cri de Suíça. A Betinha falou, e os outros? Não sabemos, porque me parece, gente, que tá um momento aí delicadíssimo pras instituições financeiras. Betinha, onde que você guarda esse dinheiro? A Betinha falou, bom, quando ela tinha, ela guardava nos bancos. Depois, com o que sobrou, ela põe embaixo do colchão, agora não tem banco, tem colchão, tem dinheiro. Bom, gente, cuidado com o dinheiro, fica de olho, sem brincadeira. Existe um momento delicado no sistema financeiro mundial. Grandes bancos quebrando... Imagine nós, disse a Betinha. Tá, tá bom. Gente, o que tá acontecendo no Rio Grande do Norte? Que negócio é esse, gente? Dizem que tem uma facção lá que tá tocando o terror. E a Betinha falou, e ninguém consegue conter? E ninguém consegue fazer nada? Quer dizer que é assim? O crime agora é que manda no povo? A Betinha falou que era no tempo onde o povo conseguiu, o povo, as autoridades, conseguiu mandar no crime, né? Oi? É melhor ficar de óculos mesmo, que não dá certo. Gente, agora vamos falar o seguinte? Vamos. Bom, vamos embora, vamos. Uma boa notícia. Tem uma pílula agora que está sendo testada e já teve muito sucesso nos casos de leucemia. A pílula se chama Revulmenib. Bom, o nome é assim. Bem, mas gente, isso que é importante, né? Que tá tendo uma, sabe, leucemia é um negócio seríssimo, claro, um câncer, né? E tá tendo uma pílula e tem sucesso. A Betinha falou, olha, a Betinha acha que se tivesse interesse da indústria farmacêutica, de fato, muitos outros medicamentos já estariam tendo sucesso. Por falar nisso, fentanil. Já ouviu falar, Betinha? A Betinha falou que não. A droga mais potente, pior do que heroína, pior do que não sei o que, já foi apreendida no Brasil. Chegou ao Brasil. Gente, não bastasse tudo que já tem por aí e tudo que já tem de ruim no mundo, agora a tal da fentanil, que dizem que a pior das drogas e tal, chegou no Brasil. Como chegou a uma droga deshospitalar, porque é um anestésico hiperpotente. Já foi feita uma reportagem mostrando que as pessoas ficam vagando pela rua. Olha, um horror, um horror, um horror. Bom, então agora vamos falar do que eu queria falar. Bom, primeiro, que a Lexa, que eu chamava de Lexa, e uma seguidora me corrigiu, muito obrigada. Lembra que, gente, eu saí do Brasil há muito tempo, então eu não conhecia essa moça, né? A Lexa, é isso mesmo? Lexa? Não, não tô brincando, é Lexa. Então, é Lexa. Eu falava Lexa, disse que é Lexa. Bom, a Lexa voltou com o Guimê. Aí tentou desmentir o Léo Dias, que a mãe deu a festa com o churrasco. Aí os vizinhos, a Beti adora. Aí os vizinhos mandaram vídeo pro Léo Dias, com o áudio, o Léo Dias, pá. A Beti não mexe com o Léo Dias, gente. Fica quieto, porque o Médio é terrível. Ele sabe tudo. Aí fizeram, bom, olha, eu não sei. Gente, a vida é dela, o marido é dela, quem é a dor é dela, a nararararai é dela. Ela faz o que ela quiser. Se ela quiser voltar com ele, não voltar, separar, tá, tá, tá. Não é, ninguém tem nada a ver com isso. Aqui não é tribunal. O que a gente tá aqui é pra ver os exemplos, aprender e cair na real, sem ilusão. Espero que ela não tenha ilusão que ele é um santo, porque ele não é santo. Ninguém é santo, tá certo? Ninguém é santo. E muita mulher costuma botar homem no pedestal. Ai, porque o meu é maravilhoso. Até a página 3, 4, 5. Mulherada, quer ficar com os homens? Fica, quer? Rala e rola com os homens? Rala e rola. Tá, tá, tá. Mas só até aí, só até essa página. A daí, ó, né, colocar muita lenha nessa fogueira. Depois só machucar. Agora eu vou voltar. Antes eu quero falar o seguinte. Sabe por que a Shakira botou aquela bruxa lá na varanda? É porque ela descobriu, gente, que a sogra chamava ela de bruxa. Então aí ela botou uma bruxa. Se todo mundo fizesse igual a Shakira, todo mundo que é traído e tal, resolvesse fazer disso, né, desse limão, uma mousse de goiabada, todo mundo tava milionário, né? Mas a gente falou, é, milionário, milionário não tava, mas pelo menos tava com autoestima em disso, eu já não sei. Bom, agora, já que eu tô falando disso, eu ia falar, gente, eu não sabia. Mas o Fred, lá do BBB, falou que ele separou, que ele tem aquele menininho tão fofinho, né, aquele bonequinho, que ele separou da mulher lá da Boca Rosa por causa do sucesso. Tá vendo como o sucesso também é perigoso? Claro que é, gente. Porque ele diz as redes sociais, aquela coisa, tá, 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 né? Talvez eles até se arrependam e voltam, eu não sei. Eu só sei o seguinte, gente, as pessoas se separam pelos mais variados motivos. Não é só porque teve a falta, é porque talvez também teve o excesso, tá bem? Agora, o que a gente não pode é botar tanta força nos relacionamentos, botar tanta importância, tanto peso, gente, eu vou comprar esta briga agora com as mulheres. Mulherada, acorda, dêem pros relacionamentos o mesmo valor que os homens dão. Ou seja, é importante, mas não é o mais importante. Faz parte da vida, mas não é toda a minha vida, tá? Bom, vamos continuar falando. Por continuar falando nisso, eu ia falar o seguinte. Gente, aí o caso da Gabi Matins, tá, tá. Aí eu já falei o que eu acho da Gabi Matins, que tentou salvar, que tentou compreender o cara, tentou ajudar, tentou dar apoio, tentou dar colo pro tal do Lincoln. Ai, que ele já demonstrou desde o início que era uma pessoa, né, que tinha lá as suas, seus pobremas. Pior do que isso, gente, veio a moça, no caso, que é a tal pivô, né, dessa separação dos dois, que um quem ele tava saindo, blá, blá, blá. Aí ela vem, ela pega o soneto e arrebenta, arrebenta, fica dez vezes pior. Aí ela vem e diz o seguinte. Ela tava saindo com ele já várias vezes, enquanto ele estava com a Gabi, e que ele dizia que eles não estavam bem e que ela espera, é verdade, ela falou assim, que ela espera, que ela entende a dor que a Gabi tá passando, que ela espera que a Gabi... Gente, peraí. Não, fala, me chama, me chama aqui, Betinha, vem aqui. A Betinha falou, não, gente, mas peraí, no nosso tempo, a pessoa que era pivô de uma história dessa, ela ficava na dela, ainda não vinha fazer discurso, de sororidade, de solidar... Mas, gente, é... é ironia. Me belisca. Escuta, vou falar um negócio pra vocês. Vocês sabem por que que um homem trai uma mulher? Porque tem outra mulher que aceita isso. Nem todas as mulheres não sabem que o homem é comprometido. Muitas sabem, como era o caso dessa moça aí. Ainda vi pra rede social falar que sente muito, que a Gabi... Ah, gente, mas é muito pra minha cabeça. Não, juro por Deus que eu não aguento. E vou falar mais. Se as mulheres parassem de querer tirar o homem das outras, parassem de jogar contra elas mesmas, de verdade, os homens não trairiam tanto assim, não. Porque um homem trai uma mulher com outra mulher, claro. Em geral, eu quero dizer, os heterossexuais, não é? E essa mulher, ela tá fazendo com a outra o que outra vai fazer com ela amanhã. Como é que essa moça tem a coragem de Davi falar assim... Ah, eu sinto muito, espero que ela fique bem. Ela agora vai ficar com a Alicrim? Aí minha tia falou, e o que que a Alicrim vai fazer com ela? Ela é diferente, porque elas sempre acham... Ah, que comigo vai ser diferente. Que ele vai... Comigo é diferente, porque comigo ele me ama. Porque eu compreendo. Porque eu não sei o quê. Gente, acorda! O que que é isso, hein? Alguém pode me explicar? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado.